Vou me bater na praia! Eu recomendo, eu recomendo, eu recomendo Vou me bater na praia! Daqui do morro dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado Nós tamo entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farofa e a galinha Levando também a vitrolinha Separa um lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a sua aldeia Mistura sua laia Ou foge da raia Sai da trocaia Pula na baia É agora Nós vamos invadir sua praia Só com a viva linha Mistura sua laia Ou foge da raia Sai da trocaia Pula na baia É agora Nós vamos invadir sua praia Só com a praia Só com a praia Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Agora se você vai se incomodar Então é melhor se mudar Não adianta nem nos desprezar Se a gente acostumar a gente vai ficar A gente tá querendo variar E a sua praia vem bem acalhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável Pode até lhe ser bastante recomendável A gente pode te cutucar Não tenha medo, não vai machucar Nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Ou foge da raia Sai da trocaia Pula na baia É agora Nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Ou foge da raia Sai da trocaia Pula na baia É agora Nós vamos invadir sua praia É, vamos Vamos Sua praia Eu recomendo Nós vamos invadir Nós vamos invadir Nós vamos invadir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau